livro de primeira crônicas capítulo número 4 versículo 9 9 e 10 nós vamos ler dois versículos meu irmão e enquanto você abre deixa eu fazer aqui um comentário às vezes a gente olha para a bíblia a gente vê história de homens como davi a gente vê história de homens como josué a gente vê história de homens cabraão e você fala nossa mas esse homem teve história essa pessoa teve história e eu tô chegando agora sou novo de convertido só apenas 20 anos convertido esses homens viveram 100 150 200 anos e eu tô chegando agora na igreja será que eu tenho algum alguma oportunidade será que deus vai me ouvir quando nós chegamos aqui no livro de primeira crônicas capítulo 4 a gente percebe que apareceu um homem aqui e a história dele na bíblia toda se resume a dois versículos então o que que eu entendo com isso queria compartilhar com você que não é a quantidade mas sim a qualidade daquilo que eu ofereço a deus eu posso oferecer uma quantidade enorme de coisas para você mas falar assim olha tudo isso que está me dando é uma quantidade muito grande mas isso eu não quero não tenho interesse nisso mas de repente eu chegar alguma coisa por menor que seja entregar para você falar assim poxa vida era o que eu esperava então nós precisamos pensar um pouquinho naquilo até que nós oferecemos a deus será que deus quer de nós quantidade de tempo ou qualidade de tempo sabe você parar um pouquinho e olhar para a palavra de deus com os olhos diferente isso já chama atenção de deus porque você se interessa por aquilo que ele fala a bíblia é a palavra de deus e se eu fosse perguntar para você que está me assistindo ou você que está aqui na nave quanto tempo nós temos parado para ouvir deus falar através de sua palavra todos os dias eu digo isso que muitas vezes a gente quer milagres grandes mas com dedicação pequenas a gente quer coisas grandiosas de deus mas se doando pouco sabe e eu queria te levar a pensar nisso que não importa quanto tempo você tem de igreja ou quanto tempo te chamam de cristão de crente o que importa é o que deus vê em você no momento que você se dedica sabe tempo de igreja não não resolve o problema deixa eu dizer algo para você que pode até te chocar mas o diabo viveu antes de ser diabo ele viveu com deus no céu e por causa de uma atitude ele deixou de ser um companheiro de deus passou a ser um adversário nosso então não é questão de tempo é uma questão de dedicação daquilo que eu faço a deus eu quero que você entenda isso e deus tem tratado comigo nesse sentido sabe as vezes a gente reclama que deus não nos dá nada mas a gente não oferece o nosso tempo para ele sendo que o tempo ele que nos deu quantas horas de vida quantas horas no dia nós temos e quanto delas dedicamos a deus e quanto delas dedicamos a nós é algo para a gente parar para pensar e eu quero falar de um homem chamado Jabes um homem que teve o início da sua vida em meio a dores e talvez você que nessa noite está passando por um problema que talvez pode ser chamado de dor porque é algo que não tem remédio que cura é um sentimento que talvez não tem nada que o ajude a sair dessa situação mas você desesperadamente ou você almejando de Deus a mudança da situação você está aqui hoje e não importa o que você fez de hoje para trás não importa as direções que você tomou até aqui o importante é a direção e o que eu vou fazer a partir de agora em cima daquilo que o Senhor vai me nortear que o Senhor vai me ensinar primeira crônicas capítulo 4 versículo de número 9 foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo porque com dores dei a luz talvez invocou Jabes invocou a Deus de Israel dizendo ó tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras e que seja comigo a tua mão e me preserves do mal de modo que não me sobrevenha aflição e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido podeis se assentar essa é toda a história de Jabes é uma história que em poucas linhas se contou a história dele mas eu quero começar dizendo que quando ele veio ao mundo ele trouxe dores foi uma pessoa de dores a sua mãe colocou o nome de Jabes porque ele foi uma pessoa que veio dores e todo mundo que falava lá vai Jabes sabe o que essa pessoa está dizendo? olha o homem que causou dor olha lá a pessoa que causou dor que pessoas aguentaria ouvir isso todo o tempo porque os nomes no passado tinham o seu significado que era daquilo que ele vivia ou aquilo que ele causou ou aquilo que ele ia viver era profético e Jabes todas as vezes que era mencionado o nome dele era mencionado a dor aquilo que ele tinha causado para alguém no caso esse alguém é a mãe dele sabe você todo o tempo sendo lembrado daquilo que você fez mesmo sem querer você sendo acusado Jabes era assim todas as vezes que dizia o nome dele ela lembrada daquilo que ele causou na sua mãe dores mas se você olhar para a palavra ele começa dizendo que Jabes foi mais ilustre do que todos os filhos de todos da sua família de todos os seus irmãos sabe eu vejo aqui uma condição de nós mudarmos a nossa história Jabes teve sim o seu nome refletido em dor mas a família mesmo deixando o nome de Jabes já declarava que ele foi melhor o melhor o mais ilustre o mais agradável o mais dedicado o filho diferente entre todos os seus irmãos o que eu aprendo com isso? que independe da história que eu vivo não importa o que eu causei o que eu fiz o que importa é que eu sou reconhecido hoje, agora, no momento a vida que eu estou levando diante de Deus a minha história foi aquela Jabes teve aquela história mas agora a própria família olha para ele e o trata e o vê com uma pessoa que teve mudanças em sua vida e isso não chama só a atenção dos homens não chama a atenção só das famílias mas chama a atenção de Deus para nossas vidas ele poderia ser uma pessoa um jovem um menino um homem revoltado com a vida por causa de seu nome e o nome dele era uma verdade porque ele causou aquilo mesmo e eu vejo que Jabes ele enfrentou o problema para vencer não enfrentou o problema para ser derrotado ele olhou para a situação ele se entendeu que ele era um problema e ele falou assim mas eu não quero que a minha história permaneça assim por mais que alguém me conheça pelo nome assim a minha vida vai ser provada de uma forma diferente talvez você entrou aqui dizendo palavras que você diz que olha a minha vida não muda minha vida vai ficar desse jeito ei olha a história de Jabes olha para esse início de conversa nossa sobre uma pessoa com uma história marcada de dores e a palavra de Deus continua me dizendo que Jabes era ilustre entre seus irmãos e a sua mãe chamou de Jabes porque deu ali dores no momento de parto mas Jabes no versículo número 10 ele toma uma atitude uma atitude que não adiantava ele buscar isso em lugar ninguém porque todo mundo quando já ouviu o nome dele já falava opa fica longe que esse cara é um cara que causa dor deve ser um escorpião não muda escorpião muito bonitinho mexe nele pronto toma uma ferroada acabou atitude de escorpião não muda ele vai ser escorpião sempre você pode fazer carinho nele o que ele vai fazer em você? vai ferroar é atitude mas o ser humano eu e você podemos ser diferente nós somos com o coração que é possível ser moldado por Deus e para isso nós precisamos permitir foi por isso que Deus enviou aquele homem ao vaso de oleiro mostrou para ele olha está vendo olha quebrou tudo tá quebrou se pedaçou a vida está acabada não não está acabada coloca na mão de oleiro coloca na mão de Deus Deus vai reconstruir um vaso novo mas nós às vezes não permitimos que as pessoas nos ajudem a juntar os cacos o nosso orgulho muitas vezes não permite que as pessoas nos ajudem você acredita que existe muitas pessoas até dentro da igreja que vivem uma vida difícil mas não tem coragem de chegar e abrir com alguém e falar olha por mim ou interceda comigo e leva a vida tem uma vida na igreja tem uma vida em casa tem uma vida no trabalho e cada vez que pensa ir para casa ou cada vez que pensa para ir para aquele lugar que tem o problema cai o semblante fica triste não consegue contar com ninguém para orar outro dia nós falamos sobre rede de oração irmãos quando a gente tem o problema a gente tem que ter alguém que ora pela gente alguém que intercede Pedro tinha a igreja que intercedia por ele as cadeias se abriram às vezes o que está faltando em nós é abrir o nosso coração para alguém que realmente vai ser um intercessor da nossa vida e não um fuxiqueiro um propagandista para ajudar a vencermos as nossas lutas nós não fomos criados para viver sozinhos nós fomos criados para viver em comunidade o Senhor vem salvar e vem salvar a família Ele salvou isso lá em Noé Ele salvou isso em Jó e Ele vem buscar a igreja que é a sua família o Senhor está disponível e aqui a gente percebe que Jabes invocou a Deus quer dizer Ele orou a Deus a sociedade todos chamando Ele de causador de dores mas Ele não deixou isso impedir com que Ele se dirigisse a Deus sabe Deus Ele ocupa um lugar dentro de nós e não em volta que está em volta é somente um anjo que nos protege que é enviado por Deus mas Deus habita dentro de nós através do Seu Espírito Santo às vezes meu irmão nós ficamos procurando Deus em um monte de lugar quando nós precisamos encontrar dentro de nós no meio das coisas que às vezes a gente não abre mão Deus não é Espírito Santo Deus não é Espírito e o Espírito habita onde? dentro de nós às vezes nós procuramos Deus em tantos lugares mas Ele está dentro de nós em meio às coisas que eu gosto e faz com que sufoque não permitindo que Deus haja não permitindo que Deus venha fazer alguma coisa na nossa vida Jabes por mais que ele se sentia sufocado pela sociedade até pelo seu nome ele orou a Deus ele foi a Deus a Bíblia não relata quantas vezes mas eu acredito que quando ele foi a Deus ele foi a Deus de verdade ele foi a Deus a um ponto de falar assim eu não aguento mais o que estão fazendo comigo eu não fiz isso por querer eu não quis causar dor na minha mãe porque eu quis foi uma fatalidade e muitas vezes fatalidade leva a condenação eterna também por juízo do homem não que Deus o condene mas a pessoa mesmo se condena por erro que se comete e aqui ele se dirige a Deus então ele invoca o nome do Deus de Israel ele está invocando quem deveria ele foi até quem resolveria o problema dele quando nós temos um problema a quem nós vamos quando nós temos um problema quem é o primeiro da nossa lista eu já ouvi até de crente dizendo agora é só por Deus quer dizer Deus não foi o primeiro Deus foi o último então agora se é só Deus você já fez tudo que tinha que fazer Deus está sendo o último então na sua lista Deus é o último não é o primeiro deveria ser o primeiro por isso que chega na situação vai caindo caindo e Deus é o último a ser buscado agora é só por Deus não é só por Deus Deus tem que estar em primeiro lugar que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida sobre as nossas casas todos os dias amém então Jabes se dirigiu a Deus orou a Deus de Israel ele disse tomara que me abençoe o desejo dele Deus eu quero a tua bênção e se você for ver o que significa a bênção a palavra bênção na formação na etimologia onde ela veio ela é um suprimento ela é um suprimento material e físico para a vida de qualquer ser quando eu falo que Deus te abençoe para um filho você está dizendo que você seja abençoado na tua vida física nas coisas materiais e que você seja abençoado também na vida espiritual eu te abençoo Deus te abençoe pronto você recebeu uma carga uma proteção algo vindo de Deus que está te dando ali tanto um bênção materiais quanto um bênção física é por isso que quando a gente dá a bênção a um filho dá a bênção a alguém Deus te abençoe nós estamos declarando nós estamos declarando sobre aquela vida bênçãos materiais e bênçãos físicas e ele chegou que o Senhor então me abençoe e ele estava pedindo então para Deus bênçãos materiais e bênçãos espirituais andando um pouquinho mais no texto e me alegre alargue as fronteiras irmãos quando chegou nessa questão de alargar as fronteiras ela tem dois entendimentos que Deus me deu primeira fronteira a ser alargada que quando se fala em fronteira você já vê em divisas de terra limites de terra e eu acredito que ele foi também de uma forma falando de limites de terra porque ele era um homem que queria trabalhar então que alargue as fronteiras que as minhas terras que as minhas propriedades ela aumente mas a outra forma que Deus tratou comigo com relação a fronteira é aquela fronteira de nós não sermos assim sabe olhando só de uma direção uma pessoa limitada uma pessoa que não busca conhecimento uma pessoa que não se prepara irmãos eu vou dizer um negócio para você tem emprego na cidade de sobra sabe o que que não tem para esse emprego emprego pessoas preparadas as pessoas não se preparam para se engajar no mercado de novo se você for lá naquele serviço que tem no Poupa Tempo você vai ver que tem um monte de vagas lá de trabalho mas por que as pessoas não encontram o trabalho porque não se preparou para aquilo não se prepara para o trabalho evidentemente que tem trabalho que eu estou preparado e ele não tem mas tem muitas pessoas que não estão preparadas que poderiam estar trabalhando naquele trabalho lá é uma questão de preparo então eu preciso entender não é porque alguém falou para mim um versículo bíblico e eu fiz aquele versículo bíblico a minha construção de vida não a Bíblia tem muito mais versículos do que aquele que nós conhecemos daqueles que são pregados dia a dia daquele que aprendemos quando ouvimos um pregador quando ouvimos através de uma gravação ou uma mensagem que nos mandam alargar as fronteiras é ter conhecimento alargar a fronteira é aprofundar no conhecimento de Deus aqui Jabes estava se aprofundando no conhecimento de Deus porque na oração dele ele não pediu só uma coisa ele pediu várias coisas e ele sabia o que estava pedindo ele sabia o porquê que estava pedindo sabe irmãos a nossa oração ela tem que ter um direcionamento quer ver uma coisa quando aquele cego de Jericó Jesus estava passando pelo caminho ele começou a gritar 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 e aí ele parou Jesus parou falou traga ele aqui Jesus não foi ele está mas vinde a mim Mateus 11 28 vinde a mim está cansado tem que um problema vinde a mim não é ligar para Deus para Deus ir na nossa casa é ter uma casa que Deus se reúne com o povo dele é estar na casa onde Deus se reúne delivery com Deus não tem vinde a mim os que estão cansados e trouxeram então o cego a ele o interessante de tudo é que Jesus quando chegou perto do cego de Jericó ele chegou e perguntou para o cego o que quero que eu te faça eu pergunto para você Jesus sendo Deus você acha que ele não sabia que o rapaz era cego só que muitas vezes nós chegamos para Deus e não damos motivo daquilo que nós queremos como resposta por que que eu estou orando eu quero eu quero eu quero algo para minha vida mas por que que você quer isso oh senhor eu sou cego eu quero ver ah então veja quer ver o rei Ezequias rei Ezequias é um homem que fez todo o conserto na época dos juízes um homem que fez de tudo na época dos reis e de repente ele adoeceu uma doença de morte Isaías foi lá avisar ele falou arruma tua casa você vai morrer o que que Isaías fez? foi para o Face? ah maldito pastor que não orou por mim será? não virou para a parede e orou virou para a parede e orou e falou Deus lembra de tudo que eu fiz eu quero continuar fazendo eu fico imaginando a conversa dele com Deus sabe aquilo que eu fiz senhor? eu quero continuar fazendo Deus olhou para ele no meu entender na minha revelação que Deus me deu falou assim olha esse é um bom motivo para que eu te dê 15 anos esse é um bom motivo para que eu atenda a sua oração esse é um bom motivo para que eu faça o que você está pedindo muitas vezes Deus precisa encontrar na minha e na sua oração um bom motivo para que ele possa nos abençoar às vezes nós queremos coisas de Deus que não dá motivo para Deus nos dar senhor me dá saúde para que você quer saúde? ah porque eu quero opa não o seu motivo é motivo errado olha lá olha para Pedro Pedro não tinha um espinho na carne a Bíblia não revela o que é não tinha um espinho para Deus senhor tira esse espinho da carne ele falou para ele o que? a minha graça te basta você vai aguentar isso aí por que? porque os motivos pela qual talvez Paulo estava pedindo para que tirasse o espinho da carne poderia levar ele a fazer uma coisa errada e Deus não é Deus e compartilhar com coisas que não leve ao céu então nós temos que dar na nossa oração motivos para Deus nos abençoar não é simplesmente orar é por isso que muitas orações não são respondidas sabe por que? primeiro que a gente não dá motivo para Deus nos abençoar explicando por que que a gente quer porque Deus quer que a gente fala com ele Deus é detalhista ele poderia ter feito o dó da terra em um dia porque ele tem poder para isso mas ele fez em seis nos explicando que tudo tem tempo então nós precisamos entender que existem motivos e Deus o Deus motivo por que que foi criado o homem no sexto dia e não foi criado no primeiro porque não tinha lugar para colocar o homem motivos para criar no último dia porque não tinha um lugar para colocar motivos para Deus responder a minha oração o que que eu estou oferecendo para Deus por causa daquilo que eu estou recebendo Deus não é Deus que dá Deus patrocina projeto Deus entrega sabedoria a Salomão para cuidar do povo dele Deus deu riquezas para Jacó para que ele tivesse condições de dividir as doze tribos depois deu condições para que as doze tribos se reestruturasse Deus ofereceu a José como governador do Egito porque ele queria que José abençoasse o povo dele motivos para a resposta da oração motivos para que Deus possa nos atender aqui ele falou alargue-se as fronteiras então temos que abrir a nossa mente o nosso entendimento para saber porque a gente está pedindo só pedir para ter meu irmão quando nós pedimos alguma coisa para Deus Deus quer nos dar mas que seja útil para Ele porque tem que ser útil para aquele que deu a palavra de Deus continua nos dizendo ainda que seja comigo a tua mão meu irmão o que adianta a gente ter de tudo mas não ter a mão de Deus para nos guiar e nos proteger que adianta ter um filho se não tem um pai que cuida que adianta ter um filho um bebê que atravessa uma rua uma avenida sozinho que pai precisa da mão de um pai para conduzir e nós somos crianças precisamos ser crianças para entrar no reino dos céus nós não entramos no reino dos céus se não tivermos uma atitude de criança primeira atitude de criança perdão a criança briga com a outra cinco minutos depois tá é essa atitude que é do adulto é essa atitude que Deus espera de nós convivência como criança sabe conviver divide brinquedo quando não divide chora daqui a pouco tá lá de novo e aí tudo dá certo se a mão de Deus não estiver sobre a nossa vida nós vamos perder tudo o que conquistamos se Deus não for aquele que nos mostra a direção se não for Deus que segura nossa mão e nos conduz se não for as mãos de Deus que às vezes nos carregue porque às vezes precisamos ser carregados meus irmãos às vezes precisamos ser levados por Deus porque às vezes a luta é grande e não é luta que Deus o deu mas foi nós que aceitamos as lutas mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte tá dizendo que a pessoa foi lá andar foi passear no shopping do vale da sombra da morte mesmo que eu ande no vale da sombra da morte é algo que eu decidi ir quando ele diz mil cairá teu direito ele tá caindo do lado mas eu tô protegido a palavra de Deus continua dizendo que a mão seja com ele e o fantástico aqui meu irmão que tá dentro de uma oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou ele diz assim é que seja comigo a tua mão e me preserves do mal que me guarde do mal me livre do mal e se a gente for pra oração do pai nosso lá no capítulo 6 de Mateus versículo 13 se não me falo é memória é isso mesmo tá dizendo assim no final da oração que Jesus nos ensinou mas livre-nos livra-nos do mal às vezes a gente faz toda a nossa oração e não encerramos com esse selo Deus nos livra-nos do mal olha o que Deus tá nos ensinando essa noite esse livro do mal é fechar a porta pro mal livrar do mal é trancar a porta pro mal Deus nos abençoe abre a porta e depois a gente não fala pra Deus fala assim agora fecha a porta pro mal irmão Deus me levou uma visita hoje e e foi maravilhoso fechar a porta pro mal e naquele momento que eu tava conversando com as duas senhoras uma bem de idade é Deus me levou a falar pra ela ela tava contando a história dela e eu Deus me usou e ela foi muito usada por Deus pra falar um monte de coisas pra mim Deus usou mais ela do que eu pra ela imagino né eu fui muito mais ministrado por ela do que ela por mim porque ela né e pela experiência de vida uma pessoa de idade acho que 87 anos não me falo a memória e ela tava ali ela tava falando e eu falei pra ela assim irmãs quando vem uma tempestade o que você faz com as portas e janelas da sua casa fecha e se esconde quando tem uma tempestade vindo sobre a nossa vida é fechar a porta pro mal não entrar e muitas vezes não é a porta física a porta da chave da casa mas é a porta do ouvido e a porta da boca quando a tempestade vem e fecha a porta só abre depois que a tempestade o problema passar o problema é que quando se abre a porta num tempo que a tempestade tá acontecendo a casa fica toda suja e mesmo a porta tá fechada entra pó não é verdade entra pó e Deus aqui tá nos orientando que nós precisamos pedir pra Deus selar livra-nos do mal toda oração lembre-se livra-nos do mal livra-nos do mal Senhor livra-nos do mal porque o inimigo tá ali à espreita procurando a quem possa tragar e às vezes por falha que nós somos esse livro do mal pode nos livrar dele do maligno do inferno do capeta do diabo que veio pra matar roubar e destruir e ele tá procura daqueles que dê brecha daqueles que dê liberdade daquele que mantém a janela aberta no tempo de tempestade palavra de Deus conclui e Deus concedeu as bênçãos a resposta da oração de Jabes ele diz assim e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido irmãos nessa noite eu não sei o que conhador eu não sei o que você quer que aconteça na tua vida olhando pra uma oração tão simples dessa de Jabes e tão sabe valorosa em em seu contexto em sua história eu sei que eu não esgotei o assunto tem muito mais mas nós devemos parar um pouquinho e falar com Deus sobre algo que às vezes a gente tá orando e pedindo e aprender um pouquinho aqui com Jabes que me ensinou muito Deus tem me ensinado muito através da palavra tem olhado pra palavra de Deus de uma forma diferente Deus tem me feito assim não é nada de mim eu tenho buscado a Deus ele tem feito quem sou eu mesmo às vezes você pergunta assim eu quem foi Pedro que na sua primeira pregação converteu quase três mil almas quem foi Pedro que quando ele andava pelos caminhos as pessoas colocavam macas pra que os doentes seriam curados pela sua sombra que passava quem era esse Pedro esse Pedro com certeza não era aquele Pedro que negou Jesus três vezes esse Pedro não era aquele que negou Jesus entre as pessoas simples esse Pedro é aquele Pedro que se arrependeu colocou a cara no pó e orou a Deus e Deus começou a usar ele a partir dali então nós devemos lembrar que Pedro não é aquele que negou Pedro é aquele que orou e se arrependeu e Deus quer fazer assim com a gente também esse é o Pedro e muitas vezes a gente lembra de Pedro e até brinca Pedro é aquele que negou Jesus três vezes não esse Pedro que nós estamos falando é aquele que se dobrou no chão orou e Deus usou ele para fazer o que fez esse é o Pedro que tem que ser lembrado sabe quando a gente fala que Pedro é lembrado somente por um negócio a gente está lembrando pelas coisas ruins que Pedro fez e coisas ruins todos os homens da Bíblia com exceção Jesus fez todos os homens da Bíblia erraram como todos os homens erram mas a diferença de Pedro foi a partir de sua oração com a cara no pó esse é o Pedro que nós devemos lembrar dele e não aquele que negrou e as pessoas que olharem para você não vai lembrar de você de todas as coisas erradas que você fez mas vai lembrar da pessoa que colocou a cara no pó e a partir dali Deus começou a escrever através da minha e da sua vida uma vida diferente algo glorioso grandioso que glorifica o nome do Senhor é isso que nós precisamos buscar e nessa noite eu te convido a fazer isso vamos orar a ver a ver a ver E aí